Música Geração Gazeta foi até a Rosas Farma que vai nos mostrar como se dá a produção de medicamentos manipulados, não é Zé? Olha, Mara Patrão, a Rosas Farma está fazendo 18 aninhos. Muito bom, parabéns a Rosas Farma e vamos conferir então a matéria, roda aí. Vamos lá. Bem, hoje eu estou aqui na Rosas Farma e para você que está curtindo Geração Gazeta deve estar achando estranho. Olha, eu estou paramentado e é o seguinte, o assunto aqui é sério. Eu estou na Rosas Farma e hoje você vai conhecer como é que é feito o medicamento que você toma. Não é isso, doutora? É isso. Eu estou com a doutora Erika. Isso. Doutora, para começar esse bate-papo, vamos explicar para as pessoas o que é uma farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação é um estabelecimento que faz a preparação do seu medicamento exatamente da forma como o seu médico pediu. A gente ainda pode oferecer outros detalhes. A gente pode fazer exatamente na dosagem sem precisar de partição de comprimidos. A gente pode fazer exatamente a quantidade de cápsulas que você precisa sem sobrar, sem faltar medicamento. Nós podemos fazer fórmulas onde a gente adiciona várias substâncias num único medicamento e dessa forma nós temos condição de oferecer um produto completamente personalizado. Agora, doutora, você estava me dizendo, me contando antes de começar a gravação, que pode ser feito um medicamento com várias funções? Eu não sei se eu fui bem claro. Pode, pode. Digamos que o tratamento do paciente peça um anti-inflamatório, um analgésico, um medicamento para tratar o estômago. Nós podemos combinar todas essas substâncias em um só. Isso facilita muito o tratamento do paciente. Bacana isso agora. Nós podemos fazer esse mesmo medicamento, se for necessário, podemos fazer em xarope ou em suspensão. Xarope quer dizer, se eu não posso tomar pila, eu não me dou muito bem com pila, vocês fazem xarope? Nós fazemos a preparação líquida para facilitar a administração do paciente. O que a gente faz no convite é para o seu telespectador nos procurar. Nos procurar e fazer o orçamento, personalizar seu orçamento, para verificar em cada caso como que isso pode chegar. Inclusive você atende via internet também, não é isso? Nós atendemos via WhatsApp. Bacana isso. Nós podemos responder por e-mail também, mas a agilidade do WhatsApp normalmente agrada mais os nossos clientes. Sem falar que aqui você encontra quatro, quatro médicos, isso aí? Quatro farmacêuticos. Bacana isso. Nós temos quatro farmacêuticos em nossa equipe. Como que é esse atendimento? Tá, o atendimento, o paciente ele nos traz a prescrição médica, né? Essa prescrição médica é avaliada no atendimento. E esse medicamento ele é preparado para entrar nos nossos laboratórios. E aí ele vai ser manipulado dentro das mais altas normas técnicas, além de toda a assistência farmacêutica que a gente consegue fazer, através da nossa equipe de profissionais. Bem, doutora, nós estamos em que sala agora? Nós estamos na sala de sólidos. Aqui a gente faz a preparação de cápsulas. Doutora, depois da pesagem, qual é o próximo passo? O próximo passo é a encapsulação. Então a gente pode acompanhar aqui a doutora Cleiciane, auxiliando a encapsulação desse ponto. Para finalizar a nossa visita, eu não posso deixar de destacar o nosso almoxarifado de substâncias. É, da onde sai a essência, é isso? É, as substâncias, elas ficam todas armazenadas nesse ambiente, que é um ambiente preparado com controle de temperatura e umidade. Qual é o prazo que você me entrega um remédio? No máximo em 24 horas a gente faz a entrega. Se o paciente nos visitar ou fizer a solicitação através do WhatsApp, através do telefone pela manhã... Qual o WhatsApp? 9-8401-5916. Aonde você encontra as lojas Rosas Farmas? Na rua Quintino Bocaiúva, número 1407, no Bosque. E no centro, na rua Marachal Deodoro, 572. Não esqueça que eles estão no mercado há 18 anos, e quem está há 18 anos tem credibilidade. Olha, e ela entende muito, hein? Zezinho, obrigado pela sua visita. Foi um prazer receber você e sua equipe aqui. Venha conhecer Rosas Farmas. Sexta-feira à noite, cá estou eu, chegando aqui na Dom Bigode, aonde eu sou sempre bem atendido, aonde você vem pra dar um trato no visual, não é isso? É isso mesmo, Dom Bigode sempre atendendo você, que está do outro lado, bem, não é isso? Com certeza. Eu estou assustado os dois, mas eu estou aqui, e aqui eu sou sempre bem atendido. E é o seguinte, está rolando uma música de fundo. Cadê a minha água? Minha água está aí? Valeu. Não dá um bigode, não é pouca coisa não, meu rei. Olha a música, olha a música. Juninho e Carlinho, vou bater um papo com essa rapaziada que conhece muito da música sertaneja. Meu irmão, dá licença, meu brother. Esse é o melhor, acho que eu me arrepiei agora. Cá estamos nós na Dom Bigode, e olha a companhia que eu tenho hoje aqui. Bom demais, continue, continue. Se você acha que você entende de noite, você está muito enganado. Quem entende é Juninho e Carlinho, que sabem tudo da noite. Bicho, muito tempo de estrada. Quanto tempo já? 28 anos. 28 anos, não pode nem brincar com esse cara, porque esse cara é sério. Quanto tempo, meu brother? Vou debutar ano que vem, 14 anos já. 14 anos. Apresenta a rapaziada aí pra gente. Bom, aqui é o nosso parceiro Joãozinho, que participou da gravação do nosso CD. O Bola, que a primeira vez que eu cantei, em 1988, ele era o baterista e estava no palco comigo. Bola, você é o cara, Bola. Agora é o seguinte, pessoal. CDzão acabou de sair quentinho. Vamos falar, o que é que tem nesse CD aqui? Esse CD é uma cronologia musical. Nós tentamos contar a história da música Caipira, a transição pra música sertaneja, passando pelo sertanejo regional, até a música sertaneja romântica, que foi até ali pelos anos 2000, até 2006, 2007, que a partir daí houve essa transformação e nós já não entramos mais nessa onda. O bacana de vocês é que a música raiz, a música sertaneja verdadeira mesmo, é o que vocês curtem de verdade, não é isso? Na verdade, é a nossa base, né? É a música sertaneja raiz. Claro que as pessoas às vezes não conhecem, vê a gente sempre com violão e viola, acham que a gente só toca a música Caipira, mas não é engano de vocês, a gente toca de tudo um pouco. Os caras sabem muito. Como é que começou a tua história na música, meu brother? Tem a experiência do Maninho? Tem, total, né? Na família... O Maninho que eles sabem... O Wilson Barros, já falecido, que foi... Grande amigo. Teve pela TV Gazete, todas as TVs do Estado. Então, o meu pai comprou uma churrascaria e o Wilson, sempre envolvido com a cultura, inventou que tinha que colocar a música sertaneja na casa. Eu trouxe a primeira dupla do Estado de Rondônia, que veio cantar aqui, que era Daniel e Donizete. Inclusive, o Daniel, meu amigo, tem um camisete com ele até hoje. E foi onde começou o movimento. E eu estava no meio e um dia subi no palco, ventei de cantar e o povo gostou e até eu já estou aí, enganando. Vocês dois juntos, tem quanto tempo já? Olha, eu fosse somar todos os anos, dez anos. Dez anos juntos. Dez anos. Lembra qual foi uma das primeiras músicas que vocês cantaram juntos? Eu não vou me recordar, porque o Carlinhos, quando ele começou a entrar no mundo musical, ele tinha, acho que 17 anos. Para finalizar esse papo com os meninos, espero que você tenha curtido. A gente esbarra numa próxima. Olha, Júnior e Carlinhos tocam muito. Se você não ouviu os meninos ainda, você acha os meninos tocando aonde mesmo? Lá na Hora Extra e na Companhia do Marisco. Companhia do Marisco e na Hora Extra, hein? Sente só o drama. Peça da antiga, mas eu não posso deixar de falar. Tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final do Geração. Mas você que está do outro lado da treininha, não fique triste, porque Sábado Mário Padrão tem reprise do Geração. O cenário muda, mas o texto é o mesmo, né? Não é o Geração Mário Padrão. Bom, além da reprise, tem o site HZ.net. Você pode conferir todos os programas. Isso é verdade. Na íntegra, onde quer que você esteja. Além, é claro, das nossas redes sociais, que aparecem aí no vídeo, para que você possa nos seguir, compartilhar, mandar sugestões. Aqui. E Bruno, solte o som, que é para terminar em alto estilo, né, Mariana Padrão? Qual o som que você quer que o Bruno solte? Bruno, qualquer som que você solte. Agora, antes do Bruno soltar o som, eu estou aguardando o elogio do meu look, Sérgio Kennedy. Você está lindíssima hoje, coletinho básico. Look, Vila Regina, um beijo para o pessoal da Vila Regina. Você sabe que investe o Sérgio Kennedy, né? Sempre o Sérgio Kennedy. Ele não segue tendência. Ele as faz. Nossa, eu estava com saudades. Bom, um beijo para você. A gente se encontra, então, na próxima semana. A gente se esbarra na night, como diz o Sérgio Kennedy por aí. Um abraço, a gente se esbarra na night. Agradecendo a Dom Bigode por ter nos pedido espaço para apresentar o programa de hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. A gente se esbarra. Tchau, tchau.